Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um Dicas da Dai. E a dica de hoje eu trouxe pra vocês uma dúvida que quase todo mundo tem. Qual a diferença entre água ras e thinner? Você não sabe qual é? Então vamos pro vídeo! Hoje eu vou falar pra vocês qual o melhor solvente e a diferença de cada um deles. Vou começar pelo thinner. Tinner é um diluente com alto poder de obstrução, ou seja, ele pode tirar o brilho do seu verniz ou tinta. Portanto, ele não é recomendado, principalmente pra verniz. Dá certo, mas ele pode descascar com o tempo. Por conta de sua composição, existe uma fórmula diferente para cada tipo de aplicação. Geralmente são indicados para diluição de esmaltes sintéticos e limpezas em geral. Já a água ras é a mais indicada para diluição de verniz e tinta, sem deixar que a mesma perca o brilho e a qualidade. A conhecer a fundo sobre o produto que você irá utilizar, você poderá garantir um trabalho e resultados de qualidade, levando economia e eficiência para o seu projeto. Assim pode-se dizer que o thinner é perfeito para a remoção de tintas como um todo, principalmente as superfícies de metal. Já para diluição de tinta, sempre faço uso de água ras, a qual não irá alterar o resultado final do seu projeto. E aí, pessoal, gostaram dessa superdica? Espero que sim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal, pois isso é muito importante para ajudar a gente a crescer e a trazer vários conteúdos legais como esse por aqui. E eu vou deixar também aqui na tela final, mais dois projetos incríveis para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho